O que faze? Todos nós vamos lá com a carreira, só que nós estarei Amigo, quando anunciar a música Liga sobre o nome do palco Que bateu, amigo, essa belação Que nos tomava aéreo, o bem do amor Essa lua brilha que fez o bem Com essa voz de abriga que ganhou Desde que busco a sabedoria Com essa voz de abriga que ganhou Meu Deus Esse pedido também se alcançou na luz Desesperante e desesperado Igual se não ação e venha do meu lado Diga, amor Com essa voz de abriga que ganhou 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 Com essa voz de abriga que ganhou